Música Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estamos de volta aqui com a nossa série de Modo Carreira Treinador do Paris Sub-23 E se você gosta dessa série, já deixa o seu like aí no começo do vídeo Muita gente chega no final do vídeo e esquece, sai do vídeo, vai assistir outras coisas Então já deixa o like se você gosta dessa série e quer mais Se você é novo, se inscreva no canal e seja muito bem vindo a família Brunelli novas no bagulho E tamo junto Só lembrando pra vocês do meu novo canal, o Brunelli Zano, tá aqui na descrição, tá aqui nos cards também Vão lá e se inscrevam, saiu o primeiro vídeo de GTA V online lá O vídeo tá muito bacana, a gente fazendo as preliminares da Heist lá do Juízo Final Não é Heist ou Golpe, enfim, como você queira falar Então tá aqui na descrição o link, tá aqui no card Vá lá, se inscreve, o canal tá muito legal, tô muito animado com esse novo projeto Era pra iniciar em 2018, mas eu tava tão animado que eu comecei no Natal mesmo Então vão lá e se inscrevam, demorou? Episódio de hoje é um episódio bem importante A gente enfrenta o Celtic em casa pra decidir, né, como eu falei O Celtic é o nosso passaporte, né, no episódio passado eu avisei que o Celtic é o nosso passaporte pras oitavas A gente tem um clássico contra o Mônaco e eu vou simular essa partida aqui contra o Troyes, beleza? E também aqui na, aliás, aqui na enquete, né, fica desse lado aqui Vocês votem aí se vocês se importam de eu simular um jogo por episódio Mas jogos, tipo, não tão importantes Como aqui contra o Troyes, no próximo episódio a gente poderia simular contra o Strasbourg aqui Porque, mano, eu faço só dois jogos por episódio e é o que eu consigo trazer pra vocês Senão eu acabo não conseguindo trazer dois vídeos por dia Então, dois jogos é muito pouco, a temporada não anda, mano Então, deixa, é, votem aí na enquete se vocês se importam de eu simular um joguinho por episódio, beleza? Bom, sem mais enrolações, vamos pro jogo contra o Celtic pegar aqui o nosso time titular Vamos lá pra partida, é em casa, é no Parque dos Príncipes A gente precisa vencer e ir pra próxima fase A gente vai com o Uniforme 1, o Celtic vai com o Alternativo Tudo pronto, vamos pra partida E aí, então, vamos nessa! Champions League, Parque dos Príncipes, Paris contra Celtic E esse aqui é o nosso time, né, rapaziada? Conhecido aí por vocês já, né, o time desde o início da temporada Que a gente vem, é, moldando, né, evoluindo, tentando vencer os jogos A gente tá tendo um pouco de dificuldade com esse time, às vezes, né, enfim Mas é isso, né, rapaziada? Destaque aí pros nossos capitães, Thiago Silva, Verratti e Neymar, né E aí o time do Celtic, mano, o Dembélé eu acho que é o melhor jogador deles, não é? Que tá no banco, camisa 10 Enfim, é porque ele é atacante, né, e aí tá o Griffiths no ataque Beleza, eles vêm numa 4-2-3-1 Show de bola, rapaziada Bom, qualquer coisa, pausem aí, vejam a escalação com mais calma Vamos lá, rolou a bola, tá valendo o jogo Falta aí pro Celtic, mano, Griffiths já colocou a bola na área Vamos tirar, tirou o Marquinhos Neymar escorou pro Mbappé Dolberg, contra-ataque, né, mano? Mas o Dolberg é meio lento, hein, mano Colocou no Asensio, o Asensio não é lento, não Bola aqui no Mbappé Devolvi ali no Asensio Vamos, Asensio Bate pro gol Defendeu o Gordon Caramba, velho Vamos, Mbappé Coloca lá no Ney, vamos, vai Neymar Isso, Neymar Recebeu Neymar Agora ele faz O gol do Paris Saint-Germain Neymar Júnior pro fundo do gol Agora ele fez Aliás, agora o Paris fez, né? Tá lá Neymar Júnior pro fundo do gol É 1x0 pro Paris Saint-Germain Aqui no Parque dos Príncipes contra o Celtic Ah, não, não Na sequência, não Valeu, Dona Norma Obrigado, meu garoto Descanteio Vamos lá Vem bola na área Tira Tirei Voltou, mano Não 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 Na sequência, cara Que injusto isso Que injusto Celtic jogou nada, mano Esse camisa assim Que é a primeira vez que ele faz Dá um chute na carreira Ah, não acredito, cara Fabiou Olha só que bola Mbappé Devolve Dolberg Asensio Mano, ainda bem que tava impedido Ou não Não sei Porque o juiz Ah, mano Não tava impedido, não A Asensio errou Mas muito ridículo esse gol, cara Vamos, Ney Vamos, Ney Sai daqui Toma Esse gol Ah, Gordon Pega na mim e balança Filho da mãe Neymar Vai, Neymar Agora vai Ah, na defesa Agora vai na defesa Ah, não 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 Pra fora Caraca Que vacilo, velho Óculos até coçou Coçou tudo aqui em mim Armstrong Não Dona Norma, mano Eu tô nervoso, galera Não sei porquê Eu tô muito nervoso Rabiot Coloquei Bela bola Asensio Pro gol Pro gol É do Paris, mano Marco Asensio Eu tava muito nervoso, galera Não sei porquê, velho Nossa Que estresse Que esse jogo tá me dando Tá muito difícil, cara Mas tá lá Viramos o placar Ao nosso favor Bela jogada Rabiot colocou Bela bola No Asensio Ele foi levando Didi Direitola Colocou no fundo do gol Se redimiu, né Porque ele perdeu um gol ridículo Na cara do gol Agora ele fez Não, na sequência De novo não Por favor Pra fora Não Não Meu Deus Dona Aruma Caraca O que que tá acontecendo Nesse jogo, velho Dolberg Que bolão Asensio Coloquei Mbappé A bola entrou Gol Quem não faz tome A lei da selva, moleque Lei da selva Que eu tô falando Tá lá Mbappé Boa, mano 3x1 Bela jogada do time Como um todo Olha que passe do Asensio Mbappé fez de sola Mas fez É o que importa 3x1 Bom Fim de papo, galera Vencemos 3x1 E estamos Nas oitavas Da Champions League Dependendo do resultado Do Bayern de Munique A gente confirma A passagem Em primeiro, né Ou a gente decide Isso na última rodada Mas o mais importante Estamos na próxima fase Mbappé Foi o Man of the Match, mano Exatamente Estatísticas Jogo equilibrado E a gente venceu Anderlet E o Bayern de Munique Empataram, rapaziada 2x2 Coletiva de imprensa Pro clássico Contra o Paris Saint-Germain Toda vez que eu elogio Dá, né Dá ruim Vou motivar, então Bom Vamos lá, então Pro clássico Contra o Mônaco O Bordeaux Tem 5 pontos Na nossa frente Eles ganharam O jogo deles Agora dessa rodada O Mônaco Tá em 12º Rapaziada Mesmo Um pouquinho cansado Eu vou com o meu time titular Porque é clássico, né Então Vamos pra cima deles A gente vai de amarelo Eles vão de vermelho e branco Tudo certo, rapaziada Santo Luiz Santo Luiz Segundo Diaô, né O Keita O time dos caras É um time de respeito Eles vêm numa 4-2-2-2 Eu acho Ou é 4-4-2 Sei lá E aí o nosso time padrão Vocês já conhecem Então é isso, mano Vamos direto pro jogo Vai rolar a bola Rolou Tá valendo Olha só Vem chegando Calma, calma, calma Sem... Opa Opa Meu Deus Mbappé Vamos A bola é nóis ainda, Mbappé Vamos, Mbappé Vai, Mbappé Vamos, caramba Ascensio Dolberg Coloquei de volta Ascensio Bate cruzado No Jamerson Ok, tá Fez o... Nossa, mano O cara sozinho Lemar Isolou Ascensio Vamos, Ascensio Vai, Ascensio Vai, Ascensio Coloca ali Mbappé Vamos, Mbappé Bate pro gol, Mbappé Bate pro gol, Mbappé Pede desculpa Ah, mano Fiz a comemoração errada Era pra ele pedir desculpa, né Em respeito ao Mônaco Mas ele fez o gol Ascensio foi levando Colocou devagarzinho E Mbappé Ó, só um Esmocadinho de bilhar É só o toquezinho De canhota Pro fundo do gol Sem chances aí Pro Subacete Mbappé Cê é louco Esse Mbappé é rápido, hein, mano Cê é louco Esse Mbappé é Opa É o bicho solto mesmo, hein Fez o cruzamento na área Vamos, Dolberg Na sequência Gol É do Mona É do PSG Dolberg Esse Mbappé É encardido, mano Ele é muito bom, cara Ó Segurou ali o Glick Glick caiu sozinho Ele fez o cruzamento Dolberg Que foguetasso Pro fundo do gol 2x0 Pro Paris Coloquei Ascensio Devolvi Neymar Cruza de canhota, garotinho Olha o Rabiot na área Que defesa do Subacite, mano Jesus E... Meu Deus Olha só Calma, calma Vamos marcar Vamos marcar E o Vettit Bateu pro gol A bola desviou E acabou nas mãos do Donnarum Olha só O Mônaco Neymar Cruzamento na área Vamos tirar Donnarum Quem cabeceou Foi o Neymar Ou foi o Balder, mano Escantei Empurrou o Thiago Silva Aqui, juizão Vai fazer nada Olha só A bola sobrando E o Vettit Donnarum Que defesa da hora, mano Vamos Nossa Calma aí Dolberg Coloquei Neymar Cruzou De primeira Olha o rebote Rabiot Perdeu Ah, mano Não creio Vai Que bolaça Ascensio Bateu Muito fraco, mano Rabiot Dolberg Vai lá no Ascensio Isso Que bolaça Vamos Ascensio Fiz o corte Coloquei ele em cima Neymar De primeira Neymar Mano Bate forte Ney Mbappé 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 Fiz o cruzamento Agora vai, né Dolberg Agora vai, né Dolberg Gol Meu oi tá coçando Tem o flash do meu celular aqui Que eu coloco pra iluminar Me dá muita dor de cabeça E coceira nos olhos Uma limitação Esse Mbappé É embaçado, hein Mano Um gol e duas assistências Tá lá 3x0 Em cima do Mônaco Tillemans Colocou uma bola na área Olha Vai sobrando Não Moutinho Grimaldo Iovetite Donaru Matiu Grimaldo Akimichi Dá o chutão pra acabar Fim de papo aqui na casa do Mônaco 3x0 pro Paris A gente é vaiado aí pela torcida do Mônaco, né Ou eles tão vaiando os próprios jogadores Não sei Eu sei que a gente venceu por 3x0 E mano Show de bola Estatísticas aí Dominamos o jogo Mbappé mais uma vez O melhor do jogo E é isso aí, mano 3x0 pra nós Treinamentos da semana aí, né, rapaziada Tamo treinando a nossa O nosso sistema defensivo Reserva Por enquanto Ninguém evoluiu Proposta aí Pelo Alex Georgian, né, rapaziada De novo uma proposta pelo Georgian Bom É a proposta mais cara até agora por ele Ele tá se valorizando, mano Eu vou aceitar aqui Não vou nem negociar Bom, vamos lá, rapaziada Pra partida contra o Troyes, né Acho que é isso Eu vou pegar Já tá aqui selecionado o time reserva E eu vou simular essa partida Não se esqueçam de votar Se vocês se importam De eu simular pelo menos um jogo por episódio Desde que seja um jogo tranquilo, né Entre aspas aqui Vamos lá O Clivert já abriu o placar Vou pular aqui A gente vence por 3x0 E olha só, galera O Bordeaux perdeu aqui Pro Saint-Etienne E a gente vira novamente líderes Da Liga Francesa Aí é bom, hein Aí eu gostei E vi vantagem Bom, rapaziada Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa o like Se você for novo, se inscreva Se inscreva no meu novo canal Lembrando que lá já tem vídeo de GTA Online Por favor, vai lá e dá uma moral E é isso Eu vou ficando por aqui Vai dar uma fala Até a próxima E eu fui Ah, o Bordeaux jogou e ganhou Mano, tá de brincadeira Tchau 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 Tchau.